Bom dia, bom dia gigante a todos vocês ligados no canal Atenção Vascaínos, nessa segunda feira, dia 30 de setembro de 2019, o Vasco perdeu ontem para o Corinthians por 1 a 0, jogo das 11 horas da manhã e uma reclamação muito grande pelo resultado e principalmente eu avisei, vocês se lembram? Segunda-feira passada estava aqui dizendo, abram o olho com a arbitragem, o senhor Ricardo Marques mais uma vez enrolou um jogo que não tinha o porquê ser enrolado e prejudicou o Vasco, eu vou falar depois, porque vou dar o meu meia-culpa em relação ao impedimento marcado no gol anulado de Werling, o técnico Vanderlei Luxemburgo, indignado, falou depois da coletiva sobre esse lance, para ele, Leonardo Gaciba, outro que eu também avisei, como comentarista, tudo ruim, tudo errado, agora como diretor de arbitragem, tudo bem, tudo tranquilo, Caciba, segundo Vanderlei, tem que vir a público, explicar o impedimento que tirou o gol do Vasco ontem. Fala daí, professor. A mão não é impedimento, o que caracteriza o impedimento são os pés dos jogadores, então não foi impedimento, o gol foi legal. Agora nós estamos sempre prejudicados de uma situação a outra, quer dizer, o Castanho fez um pênalti contra o Corinthians, lá, contra o Palmeiras. Aí nós tínhamos um pênalti igual, lá contra o CSA, aí ele disse que não tinha a câmera do VAR, aí o prejudicado foi o Vasco da Gama. Aí vamos contra o Grêmio, a mesma coisa, prejudicado o Vasco da Gama. Vê quantos pontos nós perdemos e o Gaciba vai, é um cara legal, um cara bom, está tentando modernizar, ele tem dados fantásticos da mudança que o VAR trouxe para o futebol, mas ele caracteriza uma coisa que ele deu aula, que ele falou com hábitos, mostrou para os hábitos, que não foi jogador de futebol não, os hábitos tendo aula com ele e foi lá e falou para nós, aqui, eu quero postar para você o seguinte, que o caracteriza que é impedimento não são os pés dos jogadores, e sim, não são as mãos, são os pés dos jogadores. Então o pé do meu jogador, vocês vão ver a imagem que eu tenho do VAR hoje, vocês vão ver isso aí, que está na frente é a mão do meu jogador. Então, Gaciba, vem publicamente hoje, que você foi lá no CT dar uma palestra para nós. Então você tem a obrigação de vir publicamente, trazer essa imagem que eu tenho do VAR, que mostra que o pé do L está atrás da linha azul e a mão, a única coisa que está à frente, na linha vermelha, vem publicamente dizer o que aconteceu, que você deu uma palestra para nós, falou dos seus hábitos, falou do que você está falando para eles e ensina para nós uma coisa e na prática os hábitos do outro é totalmente diferente. Essa é a reclamação que eu tenho, o resto faz tudo parte do jogo, está tudo dentro da normalidade. Quem também estava indignado, óbvio, o próprio zagueiro Erle, que gravou um depoimento à Vasco TV falando sobre o lance do impedimento e que retirou o gol que seria o gol do Vasco. Com a palavra, o zagueiro Erle. A gente fica chateado porque o lance foi combinado, né, com o Danilo ontem. Na reunião que nós tivemos aí durante a semana, na quarta-feira, foi nos passados que o braço tira, né, o braço não conta com o impedimento. Se o meu ombro estivesse na frente, o ombro contaria, mas o braço não. E na linha ali que eles fazem, o meu corpo está atrás da linha azul, somente o meu braço está na frente da linha azul. Então era um gol aí que poderia mudar a situação do jogo. Minha equipe vinha jogando bem, em nenhum momento fomos pressionados, em nenhum momento o Corinthians chegou, teve a oportunidade de gol, somente a oportunidade do Ralf de fora da área. A gente sai chateado porque é um resultado importante. Então, bom pra casa aí, bem chateado e agora é focar no jogo do quarta-feira. Bom, ontem depois do jogo, vendo a partida, vendo o lance depois, eu até opinei no pós-jogo de que não tinha sido errada a atitude da arbitragem de anular o gol. Achei sim que o Elis estava com o tronco à frente. Porém, vendo com mais detalhes, parando a imagem, não há como realmente negar. Errou o atro Ricardo Marques, errou o Bandeira e errou mais uma vez o senhor Daniel Bins. O mesmo que não marcou, com o mesmo rigor engraçado, ele não viu o pênalti em cima do Leandro Castanho contra o Atlético do Paraná. O Atenção Vascaínos vai cobrar amanhã do presidente Alexandre Campeão uma promessa a minha primeira pergunta que eu vou fazer. Presidente, quando o Vasco vai parar de ser tungado nos jogos do Campeonato Brasileiro? Eu avisei e vou avisar de novo. Quarta-feira tem o Atlético Mineiro, que também está ali do meio pra cima. Há muitos interesses em relação ao Campeonato Brasileiro. Ninguém aqui está levantando suspensão que o Corinthians ganharia ou ganhou porque teve esse problema. Não. O Vasco também deixou de jogar bola e deixou de ganhar porque não converteu as suas chances. Porém, porém, a arbitragem pesa e pesa demais. Mais uma vez, o Vasco foi prejudicado. O gol de Werley foi lícito. Estava o antebraço e a mão dele na linha vermelha que delimita o impedimento pelo VAR. A linha do corpo estava na linha azul, junto com o último defensor do Corinthians. Portanto, errou. Foi gol legal e o Vasco foi prejudicado. Outro lance que se reclama muito, você está vendo aí. Rossi recebe uma bola depois de uma rebatida de Cássio, goleiro do Corinthians, e tenta encobri-lo num rebote. E Clayson, atacante do Corinthians, que fazia a recuperação para a marcação, levanta o braço. E aí eu pergunto, esse lance que você viu agora, qual é a diferença para este lance, que foi o lance que o mesmo Ricardo Marques deu e que o VAR, com tanta urgência, também chamou, porque foi o lance de Leandro Castanho contra o Palmeiras no empate em 1x1 no turno. Quero saber, e aí, qual é a diferença, arbitragem, da Confederação Brasileira de Futebol? Qual é a diferença, senhor Leonardo Gaciba? Vamos começar segunda-feira cedo gritando, parem de prejudicar o Vasco. O campeonato tem que ser a Vera. Quem opinou sobre o lance, quem opinou sobre o jogo, foi o craque Bismarck. Bismarck acha que o gol de Werley foi bem anulado. Opinião, gente, eu também estava com essa opinião ontem. Opinião de cada um, vamos respeitar. As pessoas têm opinião. Ontem eu vi muita gente criticando o Alexandre Almeida, porque disse que ele falou que o jogo tinha sido bom, que o VAR tinha jogado bem. É a ótica de cada um. Não dá para dizer, você é cego, você está de sacanagem. Vamos parar com os termos, galera. Vivemos numa democracia, precisamos respeitar que as pessoas têm opinião diferente. E o Bismarck dá uma opinião sobre esse lance e sobre esse jogo de ontem entre Vasco da Gama e Corinthians. Fala, craquebiz! Atenção, vascaínos. Perdemos uma partida contra o Corinthians, onde o Vasco, mais uma vez, não merecia perder. O Vasco teve um jogo, no primeiro tempo, bem equilibrado. As duas equipes sem muitas chances de gols. Muito concentrado no meio campo, tanto o Corinthians como também o Vasco. E o Vasco iniciou o segundo tempo muito melhor que o Corinthians, com mais determinação, taticamente apoiado da sua zaga, encostando no meio campo e tendo mais posse de bola. Tivemos aí um gol anulado pelo VAR, que no meu modo de ver, realmente estava um pouco na frente. E isso é muito ruim, porque a gente comemora o gol e depois fica na frustração de não ter sido confirmado o gol. Isso é muito ruim, mas realmente achei que estava na frente. E depois, logo em seguida, o Corinthians fez um gol que, basicamente, acabou a partida. O Vasco ainda tentou, o Anderreira botou o Cleiton que entrou, teve uma chance e não converteu em gol. Mas, mais uma vez, o Vasco joga bem e não ganha. Atenção, vascaínos. Aquele abraço. Quarta-feira tem jogo. É hora de lamber as feridas. O time se representa agora à tarde no CT do Almirante. Treinamento para a viagem amanhã para Belo Horizonte. O Vasco está numa situação voltou a ficar complicada. O primeiro da zona de rebaixamento tem 19 pontos. O Vasco tem 24. Ah, Flávio, mas são cinco pontos de diferença, que podem ser reduzidos para dois. Porque o Cruzeiro joga hoje contra o Goiás. É verdade, é um jogo dificílimo em Goiânia. O Goiás está acima do Vasco na tabela com 27 pontos. É logo o seguinte à posição do Vasco. É um jogo que o Goiás também tem interesse. Mas o Cruzeiro, se vencer o Goiás, vai a 22 e briga com o Fluminense ali para saber qual é o primeiro da zona de rebaixamento. E o Vasco estará a dois pontos. Tudo bem que o Vasco tem um jogo a menos. Mas é esse jogo contra o Atlético Mineiro. E precisa vencer. E há uma outra preocupação. Porque o Vasco pode ser também passado hoje pelo Fortaleza. Porque o Fortaleza pega o Botafogo lá em Fortaleza. O Fortaleza tem 22 pontos. E se vencer, vai a 25. O melhor da rodada foi o fato do Ceará não ter ganho do Atlético Mineiro. Porque o Ceará tem 23 pontos e se manteve com 23 pontos. Na verdade, o Vasco precisa vencer o Galo. E para isso, Oswaldo Henriquez está de volta. Richa também voltará, apesar da ótima atuação feita pelo Bruno Gomes. Em relação a Felipe Ferreira, o jogador estará hoje no Rio de Janeiro fazendo exames médicos. E não é nenhuma surpresa se o jogador for para o jogo. Não tem muito o que enrolar. Estava em atividade, estava jogando. Ah, não tem entrosamento. Gente, tem que jogar. Faltam aí poucos jogos para o final do Campeonato Brasileiro. Falta um turno. E o Vasco precisa somar pontos. Precisa ter o melhor. Aquilo que investe para contratar. E o Felipe Ferreira deve sim ir para o jogo. Em relação a Fred Guarim. Está na Colômbia no meio da semana. Deve estar chegando para treinar. Já começa a treinar. E só aí a gente vai ter uma informação mais precisa da condição do colombiano. Para o jogo do Santos, acho muito difícil. Para o jogo do Havaí, fora, também é complicado. A chance maior de Guarim poder estrear são em dois jogos, teoricamente, em casa. O Fortaleza, que o Vasco da Gama vai jogar em casa. E o Botafogo. Esses dois jogos são jogos que o Fred Guarim teria a maior chance. Eu estou colocando uma opinião em cima de observações e conversas. Não é oficial. Mas também pela urgência. Se o Guarim estiver bem, tem mais a que jogar. Quarta-feira, 7h30. Vasco e Clube Atlético Mineiro no Independência. Não tem outro resultado. Vasco, tem que vencer o galo lá dentro. Se tivemos um domingo ruim em relação ao time profissional, a base, futebol feminino, olha, principalmente a base, o Sub-20, líder do Campeonato Brasileiro, Sub-20. Parabéns ao Carlos Brasil, diretor da base, ao Paulo César Guzmão, que é o coordenador, toda a comissão técnica comandada pelo Marcos Valadares. Um trabalho espetacular. Mesmo com desfalques, com jogadores servindo ao profissional, que é o papel do Sub-20, o Vasco foi até a Bahia e venceu o Bahia de virada. O JP Escofano fala do Sub-20 e também do time feminino Sub-18, que estreou no campeonato com goleada. Manda daí, JP! Fala, Flávio. Fala, galera do canal. Um bom dia, um bom dia gigante para vocês, na medida do possível. Já de profissional, não ajudou. Vamos falar da base e vamos trazer notícia boa. O Sub-18 feminino começou o Brasileirão com tudo. O trem bala das meninas não tomou conhecimento do Brasileirinho e aplicou logo 8x1 na estrela da competição. Parabéns às meninas. E o Sub-20 segue arrebentando no Campeonato Brasileiro da categoria. Sede o líder, hein? A gente foi até a Bahia e venceu por 2x1, gols de Miranda e Alexandre Melo. Os gols, inclusive, vão estar passando a sua tela daí agora. Então roda daí, rapaziada! Meu número 21, Leonardo Bacelá. E o número 16, Railan. Vai ser o cobrado escanteio. Bola para a área. Sobrou a batida para o canto! Goooooool! É do Vasco! Goooooool! Nada! Do oitavo colocado, América Mineiro. Equipe do Vasco da Gama. A equipe absoluta na liderança do campeonato. Saiu atrás do placar e empata o jogo. Bahia sai errado. Vem a finalização no canto! Goooooool! É do Vasco! É isso aí! E a semana vai ser cheia para o Vasco. Dia 3, enfrenta o Palmeiras dentro de casa em São Januário. E dia 6, o próximo domingo, tem a decisão da Taça Rio do Sub-20 contra o Flamengo, portões abertos 10 horas da manhã. E antes de encerrar o nosso boletim, vamos passar o resultado de todas as categorias. O Sub-15 aplicou 5x1 no Madureira. E o Sub-17 empatou em 1x1 também contra o próprio Madureira. Ambos os jogos eram válidos pela quarta de final da Taça Rio. E agora o Vasco pega o Flamengo em ambas as semifinales. É isso aí, Flávio. Um abraço gigante para você. Tchau, tchau! De Minas Gerais vem o Café do Alto. Feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos. O Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto. Aroma, pureza e sabor. A quentinha de hoje, oferecimento do Café do Alto, é uma informação sobre Tales Magno. Ontem, durante a transmissão do jogo Vasco da Gama e Corinthians, foi informado que o Vasco poderia postergar o pedido à CBF de que Tales Magno pudesse ficar para o jogo do Botafogo, um jogo que o Vasco vai jogar e até dia 17 o jogador ficaria. A CBF, vocês devem se lembrar, na sexta-feira soltou uma nota oficial prorrogando o prazo de uso do menino Tales Magno, assim como o Reinier do rival, para que o Tales fique para os dois próximos jogos. Além do jogo que ele jogará sábado contra o Santos, contra a Havaí e também contra a Fortaleza. A informação que a gente tem é o seguinte, não há nenhuma possibilidade. O Vasco vai cumprir aquilo que combinou com a CBF. Tales Magno vai ser liberado no dia 14, estará com a seleção e não vai enfrentar o Botafogo. Então Tales Magno tem mais quatro jogos com o Vasco até o Mundial. Atlético quarta, Santos no sábado, depois pega Havaí e Fortaleza, jogos que Tales Magno estará presente. Depois ele não estará mais. Se o Brasil for até a final, Tales Magno vai ficar oito jogos sem atuar pelo Vasco. E uma outra informação. Agora, cedinho pela manhã, estaremos lá registrando a entrega do presente do Tales Magno ao Caique. Lá em São Januário, os dois estarão presentes e a gente vai registrar. E no Expresso à tarde, vamos trazer a matéria desse encontro, desse presente. O ídolo que virou fã. O ídolo Tales Magno virou fã do torcedor símbolo do Vasco, o Caique. Essa foi a quentinha de hoje em nome do Café do Alto. Aroma e sabor. Bom demais. E para a gente concluir esse bom dia recheado de informações hoje, eu quero terminar com uma imagem que, com certeza, é uma imagem emblemática. Antes, só dizendo que amanhã tem a nossa live, a partir das 7h30, com o presidente Alexandre Campelo, hashtag Campelo no AV. Você mande a sua pergunta pelas redes sociais no arroba avascaínos, Twitter, Facebook e Instagram. E a gente vai coletar, a gente vai tentar fazer todas as perguntas. Como eu disse no Expresso à tarde, a matéria é com Tales Magno e hoje à noite o AV News especial só sobre Vasco da Gama e Atlético Mineiro. Com informações de Minas, informações do Vasco, entrevistas, enfim, aquele banho de informações que você está acostumado. A imagem final é uma imagem linda da representatividade de um ídolo e, principalmente, do Vasco da Gama por todo o Brasil. Roberto Dinamite chegando em vitória da conquista na Bahia, subindo as escadas e sendo ovacionado por centenas e centenas de torcedores no aeroporto. Roberto merece. É o maior símbolo da história do nosso clube. Tem muita gente que não gosta, reclama. Ah, o Roberto foi um péssimo presidente. Mas o que ele fez jamais vai manchar o que Roberto Dinamite fez como jogador. O maior ídolo da história. para o Atenção Vascaínos e para a imensa maioria da torcida do Vasco, sempre será. Lindo. Um bom dia a todos vocês. Parabéns, Roberto Dinamite. Tchau, turma. Tchau, turma. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL